Zé, toma atitude com o número do seu celular roubado. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu. Está no site repórtermaceió.com.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Na noite da estreia do reality show Estrela da Casa, a competidora Evelyn, de 33 anos, gerou burbulinho ao revelar uma inusitada façanha envolvendo uma das maiores estrelas da música sertaneja brasileira, Zezé de Camargo. Durante a prova de resistência, Evelyn, conhecida carinhosamente como doutora do sertanejo, confessou que conseguiu o número de um celular do cantor e ainda teve a audácia de enviar a mensagem para ele. Evelyn explicou aos colegas de competição como conseguiu o contato de Zezé. Eu fui num produtor, aí ele deixou o telefone, eu fui direto no Zezé de Camargo, peguei o número dele e salvei no meu, relatou a cantora. Ela contou que não hesitou em enviar uma mensagem para o ídolo, que respondeu de forma surpreendente. Segundo Evelyn, Zezé foi sucinto, mas direto, elogiando seu talento, mas deixando claro que não poderia continuar a conversa. Você tem talento? Continue, mas agora eu vou te bloquear, porque não dá. Teria escrito o cantor antes de bloquear a artista. Além de trocas de mensagem, Evelyn afirmou que Zezé de Camargo chegou a comentar em uma de suas fotos no Instagram, o que certamente seria um marco na carreira da cantora em ascensão. Evelyn Oliveira, doutora do sertanejo, não é apenas uma competidora do reality show, mas também uma dentista dedicada, nascida em Patinga e atualmente residente em São Paulo. Ela disse que está vibrante, ela, desculpem, mora no interior de Minas Gerais. Ela se divide entre odontologia e a música, inspirada pelo próprio pai, pelo próprio Zezé de Camargo. Evelyn começou a trilhar seu carinho artístico, seu caminho artístico e já abriu shows para grande nome de música brasileira, como Gustavo Lema, Dicinho e Barulho ainda pisadinha. E aí, Zezé? Bloqueou mesmo? Será? Deixa aí o seu comentário. E aí, Zezé?